A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí Mas ele mandou essa foto aí? Olha o cachorro! Tem mais alguém na casa, senhora? Tem, só o senhor, né? Fala, irmãozinho, deixa os biscoitinhos aí, vai! Vamos lá pra fora, tá tranquilo? Tá de boa? Tem o que na cinta aí, nada? Poxa, eu sou pessoa do bem, não sai nem de casa Vamos lá, a gente vai resolver essa situação aqui Vamos lá pra fora, só pra gente conversar Leve ele lá pra fora, junto com os outros Boa noite, boa noite! Tudo bom, senhor? Tudo tranquilo! Tudo bom? Como é que tá? Eu vou no fundo, viu? Deixa eu ver o que que tem no fundo lá Tá Tá Tchau 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 E aí já tem um né se eu tenho outra a senhora aqui ó é ela senhora deixa eu te falar se já viu essa arma de fogo aqui em sua casa é mas ela vai tirar a mão dos meninos e ó é isso que o pessoal pesou do lance é que vamos tirar daqui a gente não pode deixar assim não tá é silêncio pode copiar mas onde é isso que eu não tenho guardado ela aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí e então não foi nada disso aqui é o quarto da senhora né aqui os meninos não tem acesso não esses meninos aí não tem não é um perigo ficar na casa da senhora entendeu nunca viu e o menino da senhora por que será que ele postou uma foto com ela então é outra casa você fala é a direita né e aí e aí e aí e aí e aí e aquele que tava ali na foto era quem era um dos seus meninos, não era um dos seus meninos? não é ele? e a foto é? é um dos filhos da senhora que está aqui na foto aquela arma ali é uma arma de calibre alto é uma metralhadora, entendeu? o neto senhor, pai, o neto é um dos netos do senhor é um dos netos do senhor quantos anos ele está? por gentileza qual o nome do rapaz que está procurando? como é que é o nome? eu não sei que é até o meu filho tem irmão né? é, ele está 17 eu não sei se eu me descerra para ele ou se eu quer que ele de casa é um dos meus amigos eu sou bem e aí, o que é a linha aí de fora? vai esperar? como é que é? é denúncia anônima né senhora? a gente não pode informar né? então tá bom ver onde que eles estão aí para a gente poder ir lá obrigado viu? não sai não ele deve ter ido junto não tem mais algum policial aí? tem não, ele saiu tem mais um dos netos tem mais um dos netos pergunte o QTH do Alfa aí para a gente fazer contato sei lá Alfa tá onde? achamos mas deve ter uma casa que existe que está lá agora é outra casa beleza, manda localização em tempo real aí ou então no meu privado que eu vou compartilhar e deixo aí e aí? tá aqui tio tudo bom? tudo e aí? a senhora mora ali? é, mora aqui eu estou suportando isso eu moro aqui aqui é só ele mora aqui aqui do lado né? quem é que mora com ele? minha mãe tudo bem senhora? explica para ela aí explica para ela aí eu não sei não a conversa é fácil, por favor falta parar espera aí a gente está aqui está quente está fraco quente não sei o que faz falta não, não é o mesmo não ele mora aqui mas o que foi? uma arma que ele está aí que a gente veio acolher o menino estava tirando foto aqui com ela é é isso pega ela aí para a gente dar uma olhada nela vamos dar uma olhadinha vamos dar uma olhadinha nela pega ela lá pra gente dar uma olhadinha pode dar uma olhadinha que ela estava fazendo o que foi? não não olha tá tem que tirar uma olhadinha eu vou fazer para... olha essa menina vai fazer... isso aqui só eu vou fazer para... É ela mesmo. É ela mesmo. É ela mesmo. É ela mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Por quê? Porque lá na estrutural, teve um menino, com as minhas abertas, foi batendo lá na casa da minha. É porque ele chama a nossa atenção aí, eles estavam divulgando, tirando foto, esse negócio aí. Eu falei pra ele. Uma réplica igualzinha. É só divulgando. É só divulgando. Eu falei pra ele. Esse negócio é brinquedo. Mas, chama atenção. Lá na estrutural, foi por causa da amizinha minha. Foi uma história assim, de prática, ó. Mas, eu falei. Esse negócio é brinquedo. Esse negócio dá problema. Esse negócio dá problema. Esse brinquedo não dá problema. Isso é. Eu falei. Ainda mais nas redes sociais. Eu falei pra ele. Dá problema, família. Esses negócios brinquedo aí. Mas dá problema. Vou mostrar pra senhora. Igualzinho a nossa. Aí, postou, depois tomou. Ele tomou tirado. Pô, aí dá problema. Não dá problema. Não dá problema. Não dá problema. Ele tá problema. Porque ele tá trabalhado. Eu também trabalho. Já, já. Fique tranquilo. Lá, não vai ter nenhum tipo de complicação pra você. Não. Porque a gente tá vendo que vocês são gente. Aham. Eu falei. Eu falei pra ele. A gente tava falando que ele mês o tempo inteiro. Porque aí, as pessoas vão ver. Então, ficar assustado. Certo. Eu não vou continuar, vou continuar, ok? Eu não posso voltar, ok? Eu acho que é um setor de caralho. Alô, coronel! Não é paritia aqui, não, corre! Isso dá trabalho! Transcrição e Legendas Pedro Negri